Queridos ouvintes, queridos irmãos, recebam a paz do nosso Senhor Jesus. Boa noite para todos vocês. Essa que vos cumprimento é a sua irmã Isabel Ferreira. Que Deus abençoe sua vida. Os relógios os marcam agora meia-noite. É uma alegria, é um prazer enorme estar com todos os irmãos. Você que está aí do outro lado, que Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por estar conosco. Eu creio que Jesus vai ficar em sua casa. Onde Jesus é convidado, onde Ele é reverenciado, onde Ele é bem tratado. Eu não tenho dúvida, essa casa será o lugar da habitação de Deus. Essa casa será o lugar da presença poderosa, da presença majestosa de Deus. Ore comigo agora e creia no poder de Deus para a salvação da sua casa e para a salvação de toda a sua família. Altíssimo Deus maravilhoso, poderoso e eterno Pai. Senhor, neste momento nós nos apresentamos diante de Ti. Neste momento nós nos colocamos diante ao Pai da sua presença. Perdoe-se para pedir ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Para pedir ao Senhor o perdão das nossas iniquidades. Perdoa Senhor os nossos erros. Perdoa Senhor os nossos pecados. Perdoe Senhor as nossas palavras. Perdoe Senhor tudo que nós temos praticado. Perdoe Senhor tudo que nós temos pensado meu Pai. Perdoai nossas fraquezas, nossas iniquidades, nossas vaidades Meu Deus, eu quero magnificar e engrandecer o teu nome Eu quero te render glórias, eu quero te render louvores, meu Pai Porque o Senhor é maravilhoso Meu Deus, esteja dentro de nossas casas Guarda-nos, meu Pai, como a menina dos teus olhos E livra-nos, ó Deus, de toda a fúria de Satanás O Senhor conhece quais são os males que tem rodeado esta família O Senhor sabe quais são os males, Senhor, que querem fazer destruir este irmão e esta irmã Meu Pai, o teu sangue é a poder agora para derrotar os demônios O teu sangue é a poder agora para repreender as doenças O teu sangue é a poder agora para repreender todo o mal Segura em nossas mãos, meu Pai Segura em nossas mãos, meu Pai Em nome de Jesus Cristo Senhor, vai operando, meu Pai, na vida desta pessoa Pai, que o Senhor venha guardá-los Pai, que o Senhor venha dar livramento Pai, que o Senhor venha dar, Senhor, a bênção do Senhor Porque nós cremos, meu Pai, nós cremos, meu Pai Que o Senhor é maravilhoso O Senhor é maravilhoso, meu Pai Em todas as suas obras Em todo o seu poder Em toda a sua graça Senhor, tem misericórdia Nós cremos, meu Pai, nós cremos, meu Deus Que o Senhor é poderoso Que o Senhor possa estender as tuas mãos de poder, ó Pai Guardando, Senhor, meu Pai, as nossas vidas Protegendo, Senhor, as nossas vidas Esteja dentro de nossas casas Esteja dentro de nossos lares Esteja habitando no meio da nossa família Meu Pai, nós temos a plena certeza, Senhor Nós temos a plena certeza, meu Pai Que o Senhor pode visitar esta família Pai, que o Senhor possa estender as tuas mãos de poder, meu Pai Guarda todas essas pessoas Livra todas essas pessoas Estenda, meu Pai, as suas mãos E fica dentro desta casa Essa casa que muitas vezes O diabo quer saquear através da inveja Que Satanás quer saquear, Senhor Através das maldições Que Satanás quer saquear, Senhor Através, meu Pai, de bruxarias De feitiçarias E de obras malignas Mas eu creio no poderoso sangue de Jesus Nós cremos no poderoso sangue do Cordeiro Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor possa visitar, meu Pai Esta pessoa Que o Senhor possa visitar, Senhor Este lar e esta família Senhor, estenda as tuas mãos de poder, meu Pai Que o Senhor possa estender as tuas mãos de misericórdia Pai, que o Senhor vai estender, meu Pai As tuas mãos de poder Abençoando-nos, ó Pai Abençoando-nos, ó Deus Porque o Senhor é poderoso Em nome de Jesus Cristo Senhor, que o Senhor possa abençoar, meu Pai Que o Senhor possa livrar esta família Que o Senhor possa livrar este casal Que o Senhor possa livrar essas crianças Em nome de Jesus Cristo Senhor, que o Senhor possa estender as tuas mãos poderosas Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor venha trabalhar poderosamente Que o Senhor venha estender as tuas mãos de poder, meu Pai Que o Senhor possa estender as tuas mãos de poder, meu Pai Ajudando, meu Pai Cobre com o teu sangue o chamado desta pessoa Cobre com o teu sangue a família desta pessoa Cobre com o teu sangue este lar e toda esta casa Nós estamos certos, meu Pai Que o Senhor é aquele que nos fortalecerá com o seu poder O Senhor nos fortalecerá com a tua presença O Senhor nos fortalecerá com a tua unção Meu Deus, brilha hoje dentro desta casa Brilha hoje no meu desta família Brilha hoje, Senhor, aí dentro deste lar Este lar que um dia foi atacado por obras malignas Mas eu acredito, Pai Que o Senhor vai tomar todo o espaço desta casa Não haverá lugar para macumba agir Não haverá lugar para feitiçaria agir Não haverá lugar para o adultério Para a prostituição Para a proximiscuidade sexual Não vai haver Pois nós estamos debaixo da graça soberana do Senhor É por isso, Pai, que nós te pedimos Abençoe a todos Como também os outros demais irmãos, meu Pai Que estão apresentando as suas orações Diante do altar do Senhor Abra, Senhor, as janelas dos céus Abençoe a cada criança Abençoe a cada jovem Abençoe a cada casal, Senhor Que o Senhor abençoe poderosamente, meu Pai Porque o Senhor é maravilhoso O Senhor é vivo O Senhor é grande O Senhor é tremendo, meu Pai Em nome de Jesus Cristo Senhor, que o Senhor possa estender, meu Pai A Tuas mãos de poder Que o Senhor possa estender A Tuas mãos de maravilhas Abençoar as nossas vidas Abençoar as nossas casas Abençoar as nossas famílias Abençoar, Senhor Os nossos lares Repreenda, Senhor Os impedimentos Repreenda, Senhor As barreiras Repreenda, meu Pai Tudo que não provém de Ti Em nome de Jesus Cristo Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Deus Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas Senhor, abençoe este irmão Tome o seu lugar dentro desta casa Tome o seu lugar aí dentro desta casa, meu Pai Em nome de Jesus Cristo Seja com cada irmão Derramando a sua bênção Derramando a sua vitória Derramando a Tua paz Derramando a Tua prosperidade Derramando a Tua abundância Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo, ó Pai Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, ó Pai Obrigado, Espírito Santo Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Espírito de Deus Por todas as bênçãos maravilhosas Senhor, que o Senhor entre dentro desta casa Derrubando, Senhor, os gigantes Quebrando, Senhor, as correntes Esmagando a cabeça da serpente Senhor, fica nesta casa Para dar a este casal mais união Para dar a este casal mais amor Para dar a este casal mais paciência Para dar a este casal mais o respeito, meu Pai Cobre com o Teu sangue neste momento Ajude a cada um, Senhor Que o Senhor venha derramar a Sua paz e a Sua bênção Que o Senhor venha derramar a Sua vitória, meu Pai E por onde quer que nós passarmos Aonde quer que nós formos, meu Pai Nós queremos estar debaixo da estrutura espiritual do Senhor Nós queremos estar debaixo da Tua Palavra poderosa Fica conosco Entra na sala Entra na cozinha Entra nos quartos Entra, Senhor, na casa de banho Entra agora, Senhor Meu Deus, aonde quer que essa pessoa estiver Coloca, Senhor, as Tuas mãos fortes Coloca as Tuas mãos poderosas, meu Pai Ajuda toda esta família Que as barreiras se rompam Que os impedimentos sejam destruídos Mas que o Senhor com a Sua glória Nos fortaleça com o Teu poder, meu Pai Nos fortaleça, meu Pai Com a Tua graça Nós Te amamos, meu Pai Nós Te amamos, Senhor Nós Te amamos, Espírito de Deus Fica em nossa casa para ser glorificado Fica em nossa casa para ser exaltado Fica em nossa casa para ser engrandecido Fica em nossa casa para ser louvado Fica nesta casa, meu Pai Para que a inveja não prevaleça Fica nesta casa, meu Deus Para que a maldição não prevaleça Fica dentro desta casa, Senhor Para que a inveja não prevaleça Fica dentro desta casa, Senhor Para que os espíritos malignos não prevaleçam Nossa casa e a sua morada Assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu publicano E disse, hoje veio Salvação a esta casa Meu Deus, a minha oração neste momento É que o Senhor venha com o Seu poder É que o Senhor venha com a Tua graça É que o Senhor venha com a Tua misericórdia É que o Senhor venha com o Teu poder E faça hoje, meu Pai Esta mulher, este homem Ser mais do que vitorioso Ser mais do que vitorioso Para a glória do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus Amém E amém, Senhor Jesus Graças a Deus Queridos ouvintes Queridos irmãos Estar na presença de Deus É estar debaixo da bênção do Senhor Estar na presença de Deus É estar no melhor lugar Um lugar de segurança Um lugar de paz Um lugar de alegria Um lugar de felicidade Um lugar de prazer Você que está me ouvindo aí Eu não sei como você está Mas eu quero te dizer que A presença de Jesus na tua vida Pode mudar tudo Irmã Isabel E quando parece que Deus não está ao meu lado Isso é mentira do diabo Meu irmão Não acredite nisso Isso é uma mentira de Satanás O diabo não quer que você acredite Que Deus está do seu lado Para fazer você fracassar na fé Para fazer você vacilar na fé Para fazer você retroceder Diante do campo de batalha Mas quando você olha para o Senhor Você percebe Que Ele é o autor E consumador da sua fé Levante a sua cabeça E não temas Pois o Senhor teu Deus está contigo O Senhor teu Deus te ama E tem planos grandiosíssimos Grandiosíssimos Para a tua vida Não temas Pois o Senhor é contigo E eu acredito que Você vai perceber Jesus movendo na sua vida espiritual Jesus movendo na sua vida íntima Jesus movendo na sua vida financeira Jesus movendo na sua vida espiritual Vai haver um mover de Deus Tão grande na tua vida Minha irmã Tão grande Que você vai voltar até o primeiro amor Você vai querer orar mais Você vai querer jejuar mais Você vai querer ser mais obediente A palavra Porque quando Jesus entra O ambiente é restaurado Deus abençoe Deus abençoe todos vocês Que Deus te abençoe Fiquem todos na paz E até as três horas Da madrugada Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus Amém